Então, para mim ajudou bastante, clareou muito, muitas coisas que eu tinha dúvida, tipo estrutura, método, classes, essas partes assim, eu sempre tive dúvida de, tipo, vai naquela parte que quando a gente estava debulgando ali, e aí a gente conseguia alterar uma variável ali, sempre via os abapes ou o funcional fazendo e eu nunca sabia fazer, eu sempre tentava e eu nunca conseguia. Então, foi uma parte que me ajudou bastante, então, para mim ajudou bastante, vai adiantar bastante no meu projeto que eu estou trabalhando, então, para mim foi muito, muito bom. Bom que eu alcancei o seu objetivo. Sim, agora, na verdade, é praticar, né? O que a gente precisa agora é com a prática, a gente tem a tecnologia, e aí a partir de agora, com a prática, a gente vai conseguir evoluir mais e conseguir debugar, entender mais as coisas, os programas e tudo mais.